André, mais um jogo, jogo pegado, vencendo a equipe do Resenha por 4 a 2, gostei de falar esse detalhe do jogo E o campeonato quarentia é bem equilibrado, né? As equipes bem equilibradas e só jogão, né? Sem dúvida nenhuma, né, Lencar? O que a gente viu, apesar da chuva, foi um jogo bastante disputado O time do Resenha é um time muito bom, né? Eu acho que o lugar que eles se encontram na classificação Não condiz com aquilo que eles demonstraram hoje e tenho certeza que esse time aí nas quartas e finais Agora vai incomodar bastante e tem grandes possibilidades de chegar nas semifinais E queremos também agradecer você, né, Lencar? Sempre está aí presente, nos apoiando, nos incentivando E agora vamos nos preparar, temos duas semanas de folga para as semifinais E agora, como você falou, você preparar, fazer aquela resenha com o grupo, ver onde está errado Porque agora o desembro não pode errar, o quê? A gente quer errar menos, ganha, né? Você disse tudo, a gente fez uma campanha muito boa Se classificamos em primeiro, que era o primeiro objetivo para poder trazer pelo menos a semifinal O segundo jogo aqui para o Cruzeiro Mas agora zera tudo, né? Eu acho que todas as equipes das seis equipes que classificam Todas têm condições tranquilamente de chegar à final e ser campeão Acho que não tem favoritismo nenhum a partir de agora